Os mato-grossenses vão atuar na fiscalização das nascentes dos rios. Com este aplicativo, o cidadão participará efetivamente da democracia com o direito e o dever de denunciar crimes ambientais diretamente ao Ministério Público Estadual. É um aplicativo, ele na plataforma Apple e também Android. E esse aplicativo, a ideia é chamar a população para nos ajudar. Porque a grande dificuldade é a identificação. Os degradadores agem com muita rapidez, mais rapidez do que nós conseguimos identificar as nascentes. Então nós estamos chamando a população para nos ajudar. Eles podem fazer o monitoramento das nascentes, podem fazer a identificação. No lançamento do aplicativo, o promotor de justiça responsável pelo registro das novas informações pontuou os problemas já conhecidos pela instituição. Nós já vimos uma série de fatores, já vimos inclusive nascentes dentro de parques degradados. Então o índice de degradação realmente é assustador. Todo o trabalho é feito em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso e a organização não governamental Teoria Verde. Na composição da mesa, o atual interventor da CAB, que tem em seu currículo a criação da SaniCAP, bem como cinco vezes secretário de obras da capital. Você consegue em tempo real descobrir todos os problemas que acontecem. Uma invasão, uma ocupação irregular em cima de uma nascente. São esgotos sendo jogados em mananciais que no futuro serviriam para abastecimento ou até mesmo para preservar o fluxo da água nos rios e córregos da cidade. Através desse sistema vai ser um acesso direto aos poderes constituídos para que possam realmente, através dessa denúncia, já ter ação imediata.